A tarde, passeando com os cachorros, gente, olha o cachorro grandão, aqui os cachorros grandão, tô passeando aqui com os cachorros, olha lá, os pequenininhos, os pequenininhos, olha as maritacas, gente, na árvore, elas tão fazendo o maior barulho aqui, olha, o sol já tá se pondo, tá se guardando, né, e tô aqui passeando com os cachorros, olha aqui, gente, olha o Duque, né, Duque, comendo grama, e tá ali os três, ó, os três. Nossa, um barulhão de música aqui, porque aqui é um campo maravilhoso, ó, gente, é um campo perto da minha casa, é um campo muito bacana, então o pessoal gosta de fazer som, olha o cachorro aqui passeando, vamos, vamos passear, vamos, Duque, Duque, vamos passear, vamos passear, vamos, vamos, vamos passear pequenininha passeando, e hoje aqui a tarde tá tão gostosa, tá passeando. Vem aqui, Lupita, vem aqui, o rapazinho brincando com os cachorrinhos, ou, brincando, a cachorrinha aqui, vem, vem, ó o Duque, ó o Duque bonito, ó o Duque bonito da mãe, olha, é, é macho, é bonito, vem, ó, não sei, melhor não mexer não, ô, vou parar, olha, você tá me dando tranco no braço, por que que você tá me dando tranco no braço, menino? Nossa, me dá um tranco agora. Imagina eu ir de cavalinho, é, vem, vem, Luque, a Luque é passeando, ó o Luque passeando aqui com as mulherzinhas dele, a Luque e a Lupita passeando, olha, gente, que campo maravilhoso, é um jardim, né, você tem um jardim na porta da sua casa, é tudo de bom, olha aqui, que campo maravilhoso, olha o campo maravilhoso, olha o sol, olha que gostoso passeando com os cachorros, muito bom passear com os cachorros, vem, vem, Lupita, ô o Luque, ó o Luque querendo correr atrás das garças, olha, olha os cachorrinhos se divertindo aqui fora, olha os cachorrinhos se divertindo, ó, olha os cachorrinhos se divertindo, ó, se divertindo, muito bom, gente, muito bom, tem um, olha aqui o Duque, o Duque é um cachorrinho, é, passeando, passeando, fim de tarde, olha lá, vai aqui, ó, os dois, os dois, os dois, vem, vem, Vezinha, vem aqui, para, 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 pode ver o cachorro, o Duque é doido, come, vem aqui, para, 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 se divertindo aqui fora, olha o Tom, o Tom se divertindo aqui fora, Tom, 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 ó, olha o Tom, ai, lindo de mãe, quem é o Tom mais lindo de mãe, quem é o Tom mais lindo, você gosta da mãe, Tom, gosta, Tom, olha o Tom se divertindo, gente, que fora, não, ele está falando não, as Maritaca hoje está que está falando, ó, Tom, vem, vem, Tom, vem, as Maritaca está conversando hoje, né, Tom, vem, Tom, vem, Tom, Tom, ó o Tom, gente, peguei ele, vou levar para dentro, E aí Obrigado.